Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar finalmente o remake de Alone in the Dark. Peço que vocês se inscrevam no canal, dê o like se você gostar do vídeo, me sigam também nos outros canais RB Computer e também no Vida de Casado, outras redes sociais, Instagram e Twitter, sem mais delongas. Vamos lá, a gente vai estar jogando a versão do poderoso Playstation 5. Vamos lá, vamos lá. Esse é o prólogo do jogo. Vamos lá, começou. O jogo está lisinho aqui, o poderoso, está bonito. E esse daqui, salvo engano, é o remake do Alone in the Dark 1. Eu joguei bastante Alone in the Dark 1, só que eu era muito pequeno. Não entendi, nem que tinha história, né? Também não cheguei a zerar. Joguei o Alone in the Dark 1, 2, 3, 4 e também o 5, né? O 5 tinha até o original no PC, mas não zerei. Nunca zerei nenhum. E bom, se eles estão lançando o remake do Alone in the Dark 1, pode ser que saia o 2, 3 e 4, que são incríveis. São jogos imperdíveis, principalmente o 3 e o 4. Vamos lá. Está bem feito, cara. Porra, tem um porvo dentro de casa, mano. Vamos ver como é que vai ser. Se tem um combate, né? Mas a dublagem, assim e tal, parece que está um pouquinho forçadinho, né? Vamos ver. Oh, meu Deus, você me assustou. O que você está acontecendo, Jeremy? Eu tenho que dizer alguém o que está acontecendo aqui. Eu tenho que tentar. Você não está um deles, você? Porra, me diga, Craze. Você não é um espio, você? Quem é um espio? Eles. Os outros. Todos eles. Não, você é muito inocente. Eu preciso enviar essa letra para a minha irmã. Ela vai entender. Só dê-la ao advogado, Mr. Waits, e ele vai postar. Não, ele pode estar em conta disso. O que se ele não vai postar minha letra? Então não faça que seja uma de vocês. Aqui, deixe-me fazer. Miss Emily Hartwood, Dauphan Street, New Orleans. Você não tem o número? Não sei se o postman vai encontrar ela sem... Jeremy? Onde ele vai? Oh, eu vou postar minha letra. Então eu vou postar minha letra. Eu vou levar essa letra para o salário do secretário. Eu vou postar minha letra. Chave do saguão da escada. Uh-oh, Cassandra. Eu estou atingindo o seu tipo de escritor. Tá muito cantante assim, né? Mas pode ser porque é o prólogo. Como tem tantos livros nessa casa e ainda não tem nada que eu quero ler? Eu desejo que a Batiste me conduzesse todo dia. Talvez se eu for a minha letra. O controle está perfeitinho, galera. O controle está muito bom. Nada aqui. Vamos lá, então. Jogo é da THQ, né? A câmera está um pouco rápida, né? Jogo é da THQ. So creepy. Oh não, Chami, o que você fez? Nossa, mano, que game assustador esse, mano O 3, que é no Velho Oeste, pô, é absurdo, cara Caralho, filho Caralho Ela já está acostumada a isso, né? Provavelmente É o... O Along the Dark 1 Que eu joguei É, no PC, né? Na época Ele funcionava mais ou menos como o joguinho do Twinsen Se vocês lembram do Twinsen Odyssey Que, cara, sei lá, deve ser o meu top 5 jogos de todos os tempos Twinsen Odyssey É... Jeruvia Adventure 2 O segundo É... A jogabilidade, né? Era muito parecida com o do Twinsen Mas eu não... Não lembro muito, assim, da... Da história Eu lembro do boneco dentro da casa E tu dava porrada nos bichos Fugia Mas eu não entendia muito Oh, uma música de noite Música Locked Mr. Waits Hello? Mr. Waits Hello? Hello? O jogo tá rodando no modo desempenho O jogo tá rodando no modo Não sei lá É... O jogo tá rodando no lado Mas eu não entendi O jogo tá rodando no tipo A última noite eu sonhei de que meu pai se acolhe no estúdio, de que nós estávamos muito tarde. A casa parece diferente, mas ainda foi chamado D'Arceta. Eu não sei se é um lugar bom, parece que eu já estive aqui antes, eu só não consigo pensar porquê. Vamos não gastar tempo, detetive. É, você está certo. Vamos pegar seu anjo, doutora Hartwood. Maneiro, 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 maneiro. Compre agora na pré-venda. Oh, menu principal. Eu achei que esse cara ficou parecendo um artista famoso, né? Na mulher eu não sei. Só que eu não sei o nome do cara. Galera, Alone in the Dark, um clássico, que é bom que esteja de volta, totalmente repaginado, né? Já era para ter tido um remake já do Alone in the Dark, porque o primeiro jogo é muito antigo. O segundo jogo é num navio. Porra, se os caras fizessem um remake ia ser sensacional. O terceiro jogo é no Velho Oeste e, porra, um remake seria absurdo. O quarto é numa ilha e foi, se eu salvo engano, o primeiro jogo que você tinha uma lanterna e também é absurdo. E eu não zerei nenhum deles. Joguei todos, mas não zerei nenhum. E seria incrível que os caras relançassem todos os jogos. Então eu espero que o Alone in the Dark faça bastante sucesso. Eu gosto muito de jogo assim, onde os caras podem focar na história, fazer um jogo que não é tão grande assim, mas encher o jogo de detalhes, onde a jogabilidade seja maneira, a narrativa seja maneira, a interação com os personagens seja maneira e o jogo não seja tão caro. Eu nem sei aqui quanto está o preço, nem quero ver no Poderoso, mas coloquem aí nos comentários se vocês querem jogar o Alone in the Dark. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Peço que você deixe o like no vídeo, me siga lá nos outros canais, RB Computer. Tem vídeo novo lá, teste da RX 7900 XTX e segue no outro canal também, Vida de Casal, para dar uma moral aí para o Super Todd, que está se empenhando bastante em trazer conteúdo sobre a nossa vida de casal. Beleza? Estamos juntando nós um grande abraço. Até a próxima. Fui!